Olá amados, como que estão vocês? Hoje eu vim aqui pra informar que eu estava fazendo uma inscrição aí pra um curso e esse curso que eu vou fazer de bolsinhas, de bolsinhas, eu tô muito feliz porque o planner chegou, né? Eu pedi esse curso aí, comprei esse curso aí e esse curso que eu comprei aí, eu fiquei muito satisfeita com ele é um curso de bolsinhas, fiquei muito bem, chegou pra mim já aqui, né? Então eu vou mostrar pra vocês aqui, tá vendo? Esse aqui é o planner que veio pra controlar aí, me deixar controladinha nas coisas que eu tenho que fazer na semana, eu achei muito interessante, né? Ele vem aqui, ó, tudo certinho, gostei demais Ele vem também aqui, ó, os meses, tá vendo? Interessantíssimo, amei! E eu tenho aqui várias coisas maravilhosas aqui, né? Fala aqui sobre os moldes que vai vir, as peças, entrar em contato caso tenha alguma dúvida E é isso aí, né? Vamos ver, né? Como vai ficar agora eu fazendo Porque uma coisa é você querer um curso, outra coisa é você colocar o curso em prática Por isso que as aulas práticas são muito importantes E esse curso é online, né? Você obtém ele, você paga por ele E você obtém esse curso aí, todos os dias você pode repetir ali aquela aulinha Você tem ele ali vitalício pra você Tem dúvida, você vai lá É um curso muito bom, comecei, chegou pra mim Amei, amei demais esse curso Comprei o material, porque ele pede pra comprar uns materiaizinhos Então você compra os materiaizinhos, tem as medidas, tem os modelos Tudo pra que você possa comprar aí, tudo certinho no curso Maravilhoso o curso E eu comprei uns que você vai amar Olha só, né? Vou pegar esse curso pra você Olha o kit Vou abrir esse kit pra você ver O que é necessário Pra gente fazer Eu vou abrir esse curso aqui Porque chegou pra mim E eu quero abrir com vocês Porque além do planner, né? Que é aqui que eu acabei de mostrar pra vocês Que dá pra vocês ainda fazer, né? O seu dia a dia ali Colocar o que você vai ou não fazer Então, vocês vão amar Eu vou estar mostrando aqui o kitzinho Olha só Veio o zíper a metro Muito importante Porque o zíper a metro você economiza mais Correto? Veio também o cursor Eu acho que isso aqui é o cursor, né? Porque veio tão fechadinho, né? Então, eu vou abrir aqui Pra mostrar pra vocês Como funciona esse cursor Devia ter trazido uma tesoura Né? Nem sei onde tá A tesoura deve estar na máquina Lá de costura Mas eu vou estar abrindo assim mesmo Aqui pra vocês É isso aí Ai, gente Foi bem embalado Pelo menos isso A segurança do negócio, né? E aí Isso aqui Se chama Cursor Aquela Pecinha aí Do zíper Cursor Então Veio pra mim O kit completo Já veio o tanto de cursor Certo E esse kitzinho É maravilhoso Porque você compra ele por um valor Né? E Você consegue Através desse material Fazer uma quantidade Que dá pra você Tirar sua rendinha Se você estiver interessado Né? E é uma coisa boa Você pode fazer pra você Pros seus filhos Vender Dá pra fazer Pro que você quiser Até pra lembrancinha Né? Eu achei bacana Bacana aqui Então Vou mostrar como vem o material Vocês podem comprar metro também E cortar Porque Você vai cortar Esse material Aqui eu já comprei Mastigado, né? Mas vocês podem comprar E a metro Meio metro Meio metro Já dá pra fazer bastante Então ele vem A medidinha Que Vocês vão ter Essa medida Todinha No planner A medida tá Aqui, ó Onde eu falei pra vocês No planner A medida vai vir aqui Pra vocês Muito bom isso Então Vem também O forrinho de dentro Aquele forrinho É TNT Eu acho que é TNT Mas eu acho que é assim Mas você pode colocar O forrinho do que você quiser Né? Eu comprei assim Vou fazer a bolsinha assim Né? Porque Eu tô fazendo curso Eu vou fazer a bolsinha Não sei se vai ficar Boa Mas eu vou tentar Fazer meu melhor Pra mostrar pra vocês Que a gente pode Mulheres Guerreira Nós conseguimos Ó Meu canal Mulheres Guerreira Acabei de fazer esse canal Tá? Não tem muito inscrito Então Se vocês quiserem Dar lá Seu ok Seu joinha Lá pra mim Se inscrever Nossa Eu vou agradecer demais Tá? E tô trazendo aí pra vocês Porque Mulheres Guerreira O que que elas fazem? Elas lutam pra vencer E Mulheres Guerreira Não desiste fácil Mulheres Guerreira Aprende sempre Porque a gente aprende Tudo que a gente quer Mulher Guerreira Faz tudo Mulher Guerreira É mãe Pai É filho Mulher Guerreira É médica É psicóloga Mulher Guerreira Ela é tudo Empreendedora Mulher Guerreira Ela é Tudo que ela quiser Mulher Guerreira É vitoriosa Mulher que luta Pra vencer Ela pode tudo Porque ela sabe Quem a sustenta Que é esse Deus Que está no céu Que nos protege Que cuida de nós Porque o poder da oração É a chave da vitória De toda mulher guerreira E olha só O forrinho aqui Né? Já veio cortadinho também É por causa da minha fonte Sabe? Então É muito bom Quando a gente consegue aí As coisinhas certinhas Né? E Eu fiquei muito feliz Por começar esse curso Porque É muito bom A gente aprender coisa nova Eu fico muito feliz Quando eu começo a aprender Fico mais feliz ainda Quando eu consigo aprender Porque quando a gente consegue Fazer algo Que a gente pensa Que a gente não vai conseguir A gente vê Que o impossível Pode acontecer De virar possível Então eu fiquei Muito feliz Com esse curso Fiquei muito feliz Com esse material Que eu vou poder Tá aí fazendo Pra vocês Essas bolsinhas E vou estar Postando aqui Pra vocês também No dia que eu estiver Fazendo Provavelmente Eu tento fazer amanhã Porque hoje Eu coloquei aí No meu canal Andei dando Umas malhadas Hoje de manhã Meu primeiro dia De malhação Porque eu tô Precisando perder Uns quilinhos Tô com 93 quilos Né? E eu Como eu peso A minha medida É 60 60 Eu acho que é 60 ou 59 Por aí Né? Minha altura Então meu peso Está muito alto E isso tá me trazendo Um cansaço Um desânimo Roupa não dá Você vai no shopping Você não encontra roupa Essas coisas deixam a gente Pra baixo Entendeu? Aí às vezes você não quer Nem ir pra igreja E às vezes não vai Porque Você não Tá se sentindo bem Com você mesmo Então muitas pessoas Não entendem E às vezes te julgam Então qualquer coisa Que a gente faz Que nos deixa feliz Isso é muito importante Então Hoje eu comecei a malhar Coloquei meu primeiro dia De malhação No meu canal Mulheres Guerreira Porque mulher Que faz tudo Precisa de ajuda Precisa de ajuda Mulher guerreira Precisa de ajuda Precisa dos filhos Pra ajudar Precisa do esposo Pra ajudar Mulheres guerreira Precisa de ajuda Sim Porque mulher Pra ser guerreira Ela tem que ter Um Deus poderoso Que move céus e terra Que move céus e terra Por ela E que acampa Anjos e arcanjos E esses anjos e arcanjos Muitas das vezes Pode ser nosso esposo Nosso filho E é desse jeito Não tem na palavra de Deus Não fala Que muitos que Acolheram Pessoas Poderiam ter Acolhido Anjos Em vossas casas Pois é Muitas das vezes O impossível Passa a ser possível Quando a gente Crie Então Já Desembalei Aqui Não vou Costurar Hoje Porque já Tá tarde Porque olha a hora E eu cheguei da rua Agora E é mesmo Porque eu fui atrás Dos material Pra trazer pra vocês Esse conteúdo Consegui pegar Meu planezinho Hoje O que mais Me deixou feliz Nesse plane Aqui Foi a estrutura Do mês Isso me ajuda Demais Porque eu gosto De usar Isso aqui Todos os dias Postagem Amadas A postagem Não é fácil Muitas das vezes Pra você postar Haja Garganta Pra você postar Você tem que pesquisar Você tem que Igual esse curso Esse curso Eu vou estudar Esse curso Pra tá apresentando Pra vocês Isso é muito importante Importante a gente Tá aí aprendendo Sempre Porque A vida é essa Quanto mais você Aprende É como eu sempre falo Excesso de bagagem Nunca é muita Por quê? Quanto mais você Aprende Mais você se enche De bagagem Boa e positiva Na sua vida Então luta Luta pra você Ter conhecimento Tenha conhecimento De tudo Ah é uma aula De inglês ali Que é de graça Faz? Não custa nada? Se você tem tempo Pra fazer Faça Porque há muita Distração Tenha Tenha bom Aproveito No que é útil Pra sua vida Já pensou Você tá ali Do nada Fazendo uma Aulinha grátis Quem sabe Um dia eu vou usar O inglês E aí você ganha Uma passagem Pra Paris Aí você vai usar o inglês Nada é tão impossível Que você não possa realizar Se você quiser Porque nós podemos Tudo Se a gente quer A gente pode Então Então vamos Vamos à luta Então vou deixar Aqui No link Vou deixar Eu não sei se eu deixo No link Se eu deixo nos comentários Mas eu vou deixar Eu vou deixar aí Um link Pra vocês Desse curso E outra coisa Que eu quero dizer Pra vocês Esse curso Eu fiz ele E ele libera As aulas Com sete dias Não me pergunte Por que Eu não sei Explicar Mas libera Com sete dias Mas vale a pena Você esperar Vale a pena Você esperar Esse curso Porque ele ensina Muito bem Eu vou tá aí Fazendo a minha Primeira bolsinha Na frente de vocês Talvez eu demore Um pouco Pra executar Mas eu vou fazer Pra dizer Que é possível Não importa Se você vai demorar O que importa É a qualidade Do seu trabalho O que importa É a qualidade Que você vai apresentar Se demora Se não demora Não convém Não vai ser julgado Vai ser julgado Se o seu trabalho É empenhado Com sucesso Se o seu trabalho É perfeito Então faça Se é o melhor Não importa Se demora Faça Faça com amor Faça com carinho Entrega o negócio Porque não importa Se é trabalhoso O que importa Que você vai mostrar O seu melhor E a pessoa É a minha segunda 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 Live Ai muitos Me falaram assim Da primeira vez Você demorou demais A falar Entra falando Eu falei assim Mas olha O Instagram Tava falando Espera que eu vou Espera que eu vou chamar As pessoas E eu fiquei esperando Mas foi bom Boa experiência Vou estar fazendo isso aqui Agora direto Porque o YouTube Para aqueles que não sabem Eu estou com 500 e poucas Poucos inscritos lá Ainda não sou monetizada Preciso fazer live lá Mas ainda não fiz Porque meu canal Que está com 500 e poucos inscritos Ele não tem muito esse assunto Que eu estou colocando para vocês Então eu abri um canal Novo Novíssimo Não tenho quase nada De inscrito E foi agora Abrir Tem dois dias E esse canal Eu vou colocar Mulheres Guerreira Eu vou colocar ali Mulheres que lutam Para sobreviver Em meio a tantas coisas Porque são tantas coisas Que a gente vê O dia a dia Às vezes estressante Pessoas que te colocam Para baixo Esteja Na palavra de Deus fala Ande com quem sonha Como você Porque quando você Está no meio de pessoas Que não sonha Como você O seu sonho É abafado O seu sonho Pode ser até destruído Você pode até Ter perdido o foco Porque quando você Vai com um projeto E você chega ali Para contar aquele projeto Para pessoas Que não sonha Como você Elas abafam O seu projeto E você se perde Porque você Entrou para sonhar Com quem sonha E você não achou Pessoas que sonhassem Como você Eu vou dar um exemplo Você chega para uma pessoa E fala assim Olha Quero comprar aquele carro Do ano Nossa Aquele carro Que tem isso E isso Aquilo E aquele carro É assim Quem sonha como você Vai falar assim Nossa Imagina se for Da cor rosa Pensa um carro Da cor rosa Ela começa a sonhar Com você E ela começa ali Fazer plano Com você A pessoa que sonha Com você Na palavra de Deus Fala Viva como sonhas Esteja no meio De pessoas Que sonham Com você Porque você Só vai para frente Quando você tem Ideias de outras pessoas E aí a sua ideia Cresce O trabalho em equipe É isso Quando junta Todos os pensamentos Juntos E consegue resolver O problema Assim é nossa vida Quando a gente Junta com pessoas Que sonha como nós A gente cresce Porque essas pessoas Te dão ideia Para crescer cada vez mais Pensa Aí eu no carrão Do ano E tal E chega o outro E fala assim Nossa Esse for rosa Que foi com emblema Que foi com isso Ela está sonhando com você E as ideias Vão crescendo E aí pode ser Que isso deslanche Vai para cima Agora quando você Se junta Com pessoas Que não sonha Com você Você às vezes Se perde Nos seus sonhos Às vezes Você está com tanta ideia Boa E às vezes Você leva aquele Balde de água Em cima Que você vai pensar Em procurar uma toalha Para se secar E não vai correr atrás E colocar em prática Aquilo que você sonhou Então tenha cuidado Esse é o conselho Que eu dou hoje Se o conselho fosse bom Não se dava Vem dia Mas vou te dar Um conselho hoje Ande com os que sonham Para que os seus sonhos Não sejam Afetados Abalados Então sonhe Sonhe Coloque em prática Seus sonhos E ande Com quem sonha Com você Ande Com quem sonha Com você E cresça E muitas das vezes Para que você E vê que A escadinha que você Subiu Não precisou De pisar em ninguém Para chegar lá Então Ande com quem sonha Com você Procure estar no meio De pessoas positivas Porque quando você Está no meio De pessoas negativas Você demora mais A crescer E muitas das vezes É inevitável Vanessa É inevitável Eu ando todos os dias Com pessoas negativas Ao meu redor Você pode até andar Com pessoas negativas É uma escolha sua Às vezes não dá mesmo Às vezes é a pessoa Da família Você não tem como evitar Então o que você faz? Hora dobrado Jejum adobrado Porque a sua força Vem de Deus Não vem de ninguém mais Porque a nossa força Está dentro de nós Porque na palavra de Deus Jejus Tem de bom ânimo Então Tem de bom ânimo Esse ânimo Está dentro de você Ranca ele De dentro de você Coloca para fora Porque se a gente For deixar Que as coisas Negativas Entrem dentro de nós A gente não faz nada Só dá vontade De chegar Deitar e dormir Nada vai acontecer De bom E um dia vai passar Dois dias vai passar E aí você vira Baleia E se você deixar Você nunca vai acordar Nunca vai acordar Para a vida Então Faça algo diferente Faça algo bom E Deixe as coisas Acontecer Então é isso aí O que eu tenho para dizer Então estou muito feliz Meu planner Chegou Vou preparar Minhas aulas O material Já está aqui Então Os materiaizinhos Que eu preciso Já estão aqui Vou então Preparar A bolsinha E vou trazer Para vocês Numa live Ao vivo Essa bolsinha Talvez eu nem Vou deixar O link Aqui Hoje Posso deixar Não Eu vou deixar O link Do curso Para que vocês Saibam Que vai estar aí Mas eu vou estar Trazendo a aula E Se eu esquecer Mas eu devo não esquecer Deixo o link De novo Que aí vocês podem Entrar e comprar O curso Que eu estou fazendo E aí Quando eu estiver Errando Na hora de praticar Vocês vão dando Um ok Para mim Aí Errou Então Colocou Esse zep errado Fez isso Fez aquilo Porque é muito fácil A gente olhar E falar É fácil Quero ver Colocar a mão Na massa Fazer Então eu vou tentar Fazer E Nesse tentar Fazer Pode ser que eu erre Algumas coisas Mas aí eu tenho vocês Para me alertar Aqui Né E eu vi aqui Que Vocês entraram Eu nem acenei Para vocês Muito obrigada Por vocês estarem Vendo a minha live É o segundo dia Gente Me perdoe Alguma falha Eu vou me aperfeiçoando Aí Eu não sei muito bem Estou falando De todo meu coração Aqui Não tenho Nada notado Estou só aqui Dizendo para vocês O que está acontecendo Lembrando vocês Que eu tenho um canal Que eu abri Acabei de abrir Mulheres Guerreira Vou estar postando lá Né Minha máquina Deu um defeitinho Lá Também coloquei lá O conserto dela Eu, meu pai Minha irmã Nós mexemos Abrimos Lá Sobrou peça É claro Porque tinha que sobrar peça Você já abriu alguma coisa Que não sobrasse peça Sobrou parafuso E uma pecinha Que eu não sei Da onde surgiu Mas é muito interessante Porque o problema Foi resolvido Então se surgiu Um outro problema Na máquina Com certeza Esse problema Vai vir daquelas peças Que sobraram Não é verdade? Então eu acho Muito interessante A gente pegar Abrir E tentar consertar Né Então a mulher guerreira Ela faz acontecer Na vida dela Não fica esperando Que alguém venha Trocar a lâmpada A gente mesmo Vai lá E troca a lâmpada É claro Com um paninho Com muita segurança Porque senão Queima os dedos E é isso aí Então É isso aí, gente Tô aqui vendo Obrigado vocês Que tão aí comigo, tá? Um beijão pra vocês Um beijão pra vocês Todos aí Josi É porque eu uso o óculos Não consigo enxergar assim Deixa eu ver se eu acho Meu óculos Perdido aqui Deixa eu ver quem tá aqui É Benedito Benedito Amém Glória a Deus Kelly 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 Deus te abençoe Kelly José de Bonildo José de Bonildo Olha Beijão Obrigado vocês que estão aí na live Muito obrigado Obrigado mesmo Obrigado por esse apoio Obrigado aí Por você estar me ouvindo Eu vou tentar fazer As minhas bolsinhas E eu conto com vocês aí Pra poder Tá vendo Tá vendo E é isso aí Eu espero que vocês gostem E aqueles que tem máquina em casa Faça Experimente Dá de presente Dá de presente Vai chegar dia das mães aí Dá de presente pra mamãe Gente E outra coisa Esse curso aqui Eu vou fazer um pra homem também Porque homem também precisa guardar Pasta de dente Desodorante Precisa guardar as higiene deles Né O sabonetinho Presto barba Né Então Os homens também vai ter Então mulheres Faça uma bolsinha Pros seus esposos Namorado Tá Então Façam Quem tiver máquina aí Pode ser uma máquina simples Porque a minha máquina É simples Né A minha máquina Que a minha irmã deixou comigo Lembrando aí Vocês deixam no meu vídeo direto isso Né Então ela deixou comigo Então Eu tô usando Então é isso aí Então espero que vocês gostem Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da bolsinha Tá A bolsinha é muito bonita lá Eu vou fazer Então assim Eu espero que saia bonita como tá lá Mas eu tenho que Olhar a linha O ponto da linha Isso tudo eu vou ter que ver na minha máquina E colocar perfeitamente Porque você às vezes comprou um curso O curso ensina tintim Mas aí tem a parte da máquina Que é você que tem que fazer aquela manutençãozinha nela ali Deixar ela toda a ponto Pra poder Em cada tecido seu Você vai ter um ponto específico, né E tal, não sei o que E vou ficar devendo mais uma vez O nome do material que eu vou usar Eu não sei Tá Eu não sei o nome do material Eu comprei o material Mas a pessoa eu acho que falou Eu não lembro Vou ficar devendo pra vocês de novo O nome do material Esse branquinho aqui por dentro Eu acho que isso aqui é TNT Porque ele é cheio de furinho Furinho, tá vendo? Não sei se vocês estão vendo Mas eu vou procurar saber Tá? Aqueles que quiser mesmo saber Eu vou procurar saber Mas eu gostei muito Então eu vou fazer o seguinte Eu vou terminar essa live Porque tá muito grande Eu acho Não sei Porque no YouTube Tudo é muito grande, né? Mas é isso aí Aqueles que puder ir lá no YouTube Vou colocar essa live lá Porque lá Como o canal é novo Não posso fazer live Então eu faço aqui no Instagram Então tô aprendendo a mexer no Instagram Então eu quero que vocês me perdoem Se eu falhei em alguma coisa Tô aprendendo agora A mexer no Instagram E Eu quero mostrar pra vocês O meu ar-condicionado Ele é pequenininho E gela pra caramba Tá fazendo a minha garganta doer Olha aqui, gente O meu ar-condicionado E isso tá num um Esse ar-condicionado tá num um Mas ele tá gelando Eu coloquei uma aguinha gelada nele Tá gelando E eu coloquei ele aqui É um palmo de distância Completamente o espaço no meu braço inteiro Eu coloquei ele aqui na distância E ele tá ventando demais E é pequenininho Pequenininho Eu comprei Na Shopee Olha aqui Dá pra vocês ter noção Do tamanho Olha aqui o tamanho E quando eu comprei esse ar-condicionado Eu achei que ele era grande Aí depois que eu comprei ele Que ele veio pequenininho Mas ele ventila bastante Só que ele é menor do que assim Não Toma da minha mão Aí eu coloco ele ali Olha o quanto que ele venta Olha aqui meu cabelo Ele venta pra caramba E ele tá no um Eu não coloquei na velocidade três Ele tá no um Ele venta demais Ó Um Tá vendo? Aqui Não sei se dá pra ver Tá no um Tá no um Tá vendo a azulzinha? Tá no um Ainda tem os outros até o três Mas é muito bom Tá? Fazendo propaganda Não tô ganhando pra fazer propaganda não Mas é porque o negócio é bom Né? O negócio é muito bom Gostei demais 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 Daquilo ali Mas é isso aí Então Amados Obrigado Obrigado Kelly Amém Tá? Que Deus te abençoe Eu falei Kelly De um curso Tá? Um curso de Bolsas Eu espero que você Também Aprecie aí Esse curso de bolsa Porque Eu acho Lindo Eu amo bolsas Sou apaixonada por bolsas Então pra mim Vai ser muito bom Fazer essas bolsas Vai ser uma terapia Uma terapia Porque às vezes A gente precisa Ocupar a cabeça Né? E é muito bom Apesar dos Canal do Youtube Já me ocupar bem a cabeça Mas É mais uma coisa Mais uma coisa não Né? Porque eu coloquei Três coisas a mais Pra fazer na minha vida Que vai ser a academia Vai ser esse curso E vai ser a profissão O Youtube Que eu tô correndo atrás E eu vou conseguir E quando eu vencer No Youtube For monetizada Eu vou colocar Tudo aqui pra vocês Passo a passo Porque tem um passo Muito grande Pra chegar lá Eu achava que era só Pegar uma fotinha Postar Pegar um vídeo Postar Fazer um shot Postar Não é só postar Você tem que ter Enganjamento Com as pessoas Você tem que levar Conteúdos Que as pessoas Gostem E quando você Subir o vídeo Você tem que colocar Umas palavras-chave Para o buscador Quando as pessoas Acessarem algo Elas já ir direto Pro seu vídeo Então são coisinhas Assim que Que chama toda a atenção No vídeo Então As profissões Que eu quero deixar Bem aqui Essas bolsinhas De costura Quero deixar Pra vocês Também Sobre as coisas Do Youtube Aqueles que tiver Interesse em saber Né Vocês podem deixar Aí no comentário Aí O que vocês querem Saber sobre Youtube Porque ser Youtuber Não é fácil Ah, eu vou postar Um vídeo por semana Um vídeo Não Vocês vão pegar Aí 30 shots Largar lá 30 shots De conteúdo bom Colocar um Bom dia Boa tarde Boa noite Colocar uma mensagem Que o público Quer ouvir Algo que as pessoas Precisam São conteúdos Levar lá Pro Youtube É Essa live Por isso que eu gosto Da live Eu tô gostando Da live Por isso Porque não tá abrangindo Só um assunto Só um assunto Aqui a gente tá abrangindo Um, dois, três Porque conhecimento A gente compartilha Conhecimento Tem pessoas que não gostam De compartilhar conhecimento E vai pra tumba Sem compartilhar Um sequer Conhecimento Os mais velhos Eles tem muita experiência De vida Escuta eles Ah, mas eu conheço Um mais velho Que nossa Tem tantos anos Mas passou tanta coisa Pela vida dele E era uma pessoa Tão ruim Então uma pessoa Assim, assim É uma experiência É uma experiência de vida Que você talvez Vai olhar e vai falar Eu não quero isso pra minha vida Então Essas são as experiências Nós devemos Cuidar dessas experiências Amém 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 Amém, Kelly Então é isso aí A gente tem que ver O que a gente quer Pra nossa vida Então eu falo muito Muito Sobre várias coisas Né Às vezes até meu esposo Fica confuso Mas homem Homem fica confuso mesmo Mulher fala de um assunto De outro De outro De outro Tudo mutuado Né Aqueles fios Tudo emaranhado Na cabeça Homem é caixinha Quem já viu Cláudio Duarte falando Homem tem uma caixinha Na cabeça Quando você começa A falar com eles De filho Eles vão lá E procuram Aquela caixinha Aquela caixinha Abre Aí Eles entendem O que você fala De filho Aí de repente Você para de falar De filho E fala assim Ah, você leva Daquilo lá Que tal Pra gente comprar Que não sei o que Não sei o que Lá Eles ficam Opa, peraí Deixa eu buscar a caixinha Aí a caixinha vai A outra caixinha vai Outra caixinha vai A caixinha vai Até ele achar A caixinha Que você tá falando Me perdoe Homens Se tiver Me perdoe Por estar falando De vocês Mas Não é por nada Não Mas Vocês são assim Até vocês entenderem O que a mulher quer Mas é isso aí Me perdoe Vocês são demais É isso aí Tudo de bom Pra vocês Que Deus abençoe Os homens Que ilumina Vocês Homens Que Deus possa Fazer de vocês Homens Guerreiros E valentes Da parte Do Senhor Porque eu fico Tão triste Quando eu recebo Uma notícia Que eu recebi Agora há pouco Recebi ontem Recebi uma notícia Ontem Que não era pra mandar As crianças Pra escola Porque não saberia A escola Que ia ter um vandalismo Que as pessoas Iam entrar matando Crianças Jovem Adolescente E hoje Quando eu cheguei Em casa Agora há pouco Por isso que essa live Tá saindo tarde Meu esposo Veio falando Olha aqui Olha o que Que estão apostando Aqui no whatsapp Eu falei O que foi Eles mostrando Arma Facão Dizendo Que amanhã Vai entrar Nas escolas E aqui Aqui em Vila Velha Gente Dói o coração Em saber Tem um louvor Que fala sobre O homem sem amor O que é um homem Sem amor Amados Homens Orem a Deus Pede a Deus A sabedoria Eu sei Que o pecado Na palavra De Deus Fala que Nós Somos De genealogia Má Que O nosso sentido É mau Nós somos Nós somos sim Se alguém pisar No meu pé Eu vou querer pisar Duas vezes No pé dele Mas quando a gente Passa no processo De conhecer Deus A gente luta Não é contra As coisas Que estão Ao nosso redor É contra nós mesmo O maior vilão É nós mesmo O maior vilão Sou eu Porque O que que adianta Eu querer Deus E não mudar A história Da minha vida Se alguém pisou No meu pé Eu peço desculpa Porque eu cruzei A vida daquela pessoa Talvez ela nem sabia Que eu tava atrás dela Ela pisou sem querer Por que que eu vou Amaldiçoar aquela vida Eu vou abençoar ela E quando a gente Encara a vida Dessa forma Tudo muda Na nossa vida Agora eu vou te falar Quando você muda Quando você Transforma a sua vida E você não é mais Aquela coisa ruim Que você largou Pra trás As pessoas Chegam pra você E vão te julgar As pessoas Vão chegar pra você E vai falar Você Você não sabe Nem salgar o arroz Na sua casa E quer vir E falar comigo E aí você pensa assim Aquela pessoa Não me conhece Ela não sabe O que tá falando Porque ela não está Dentro da sua casa Ela não tá vendo Você de noite Clamar o Senhor Ela não tá vendo Você mudar O seu jeito De viver Ela não sabe A sua intimidade Com Deus E o quanto você Clama a Deus Por uma mudança Na sua vida Na sua família Na vida do seu esposo Do trabalho dele No seu trabalho No seu dia a dia Ela não sabe Por isso ela te jura Mas quando o Salmo 23 Diz Preparaste uma mesa Perante mim Na presença De meus inimigos Eu te pergunto Quem são seus inimigos? Com quem você come? Porque preparaste uma mesa Na presença de meus inimigos Que mesa é essa? Quem senta com você A mesa Quem senta com você A mesa É seus familiares Ou sua família Do seu trabalho Porque o trabalho Da gente É uma família Onde a gente tem Que ser unido Porque senão A gente vai um Então Preparaste uma mesa Perante mim Na presença De meus inimigos Unge a minha cabeça Com óleo E o meu cálice Transborda Pede a Deus A sabedoria Porque Se um qualquer Dizer pra você Que você não presta Que você é uma vagabunda Você vai falar Mas essa pessoa Nem me conhece Então você sabe Identificar Que quem fala Na boca dele Não é ele Mas é inimigo de Deus Mas quando É o seu esposo Seu filho Seus pais Seus irmãos Ou irmãs Quando são essas pessoas Você fica triste Você E essa tristeza Que vai pra sua vida Tira de você A sua bênção Porque uma coisa Eu aprendi Que quando Você tá orando A Deus Pra que Deus Te dê um objetivo Que Deus Mostre caminho E que logo em seguida Que você Acaba um jejum Que você acabou De orar Que você começou O seu propósito Que você terminou O seu propósito E você Foi atacado Por algum De Algum de seus Familiares Amigo Ou qualquer um Que te conhece Ou até mesmo Que não conhece Faz o seguinte Não fica triste não Dá glórias A Deus Você sabe por que? Ninguém Taca pedra Em árvore Que não dá fruto Só é Tacado pedra Na árvore Que dá fruto Então se você Tá sendo atacada Depois de ter orado Glorifica a Deus Você sabe por que Que você deve Glorificar a Deus? Porque Você Acabou de ser Ouvida Por Deus Deus te ouviu Naquele momento E o inimigo de Deus Ficou tão furioso Tão furioso Que veio te atacar Com mais do que Que você não gosta Que você não quer Que é o que? Usar a boca Dos seus familiares Dos seus amigos Das pessoas Que te conhecem Usou eles Pra te magoar Pra que você Venha se contaminar Com o pecado E perca a sua bênção Ah Vanessa Mas como isso acontece Nossa Em Daniel Eu vou colocar A oração de 21 dias De Daniel Daniel começou Orando a Deus No primeiro dia Deus atendeu ele Mas quando o anjo Desceu A potestade Impediu Porque ele fica lá O céu Aí vem a camada E a terra A potestade Impediu Que aquele anjo Descesse Entregasse a bênção Pra Daniel E aí ele volta Pro céu E Deus vê Que Daniel Não parou de orar E pergunta Por que ele ainda Ora pedindo O que eu já dei E aí o anjo Explica E aí Deus fala Pra ele Então desce Mas desce Com o outro Porque esse outro Vai lutar Enquanto você desce Então Não perca A chance De ganhar Essa segunda chance De Deus ordenar Que você receba Sua bênção Não perca Deixa as pessoas Falar Às vezes vai doer Vai doer sim Mas conta tudo Pra Deus Conta tudo Pra Deus Porque só Deus Só Deus Pode te dar o melhor Só Deus Pode te mostrar O caminho certo E o processo De você Ter uma vida Em santidade Com Deus É essa É o processo Que é você e Deus Você e Deus É você e Deus E ninguém mais A salvação É individual É você e Deus E ninguém mais Quando o processo É você e Deus O que as pessoas Pensam Não pode Entrar dentro de você E te deixar triste Mas quando As pessoas Vim te deixar triste Glorifica a Deus Porque significa Que Satanás Ficou furioso Porque Deus Te ouviu E vai atender Você naquele pedido Que você tanto pede Então quando você Ora a Deus Quando você está ali Jejuando Orando E de repente Dá aquela Ai parece que Ninguém te compreende Todo mundo se transforma Contra você Ai você fala Eu tomo posse Em nome de Jesus Porque Deus me ouviu E quando o inimigo Chega perto Pra poder fazer Um monte de coisa Que deixa você triste E você fala Em nome de Jesus Sai de perto de mim Em nome de Jesus Todo mal cai por terra Porque a palavra Tem poder E Deus Deixa o Jesus Vim pra nos mostrar Que tem autoridade No nome de Jesus Tanto que Jesus Ensina pra nós Tudo que pedir A meu pai Em meu nome Ele fará Então pensa Tudo que você pede A Deus No nome de Jesus Ele fará Se for conforme A vontade dele Porque se você pedir Coisa ruim Você não vai receber É claro Óbvio E se você pede Algo Que Deus Não te atendeu Ainda Reformula A pergunta Não porque Deus não vai saber Entender O que você quer Vou te dar Um exemplo Bartimeu Bartimeu Era um mendigo Bartimeu Precisava De comida Roupa Banho E era cego E era cego Ele precisava Enxergar Aí eu digo Pra você Jesus Olhando Aqueles monte De coisa Que ele Precisava Jesus pensou O que eu vou Dar pra ele Primeiro Então eu vou Perguntar Então eu vou perguntar Pra ele Porque Jesus Sabia de tudo Que ele precisava Mas Jesus precisava Saber a prioridade Da vida dele Qual é a prioridade Da vida dele E aí Jesus chega Pra ele E fala O que queres Que eu te faça O que queres Que eu te faça E Bartimeu Disse Eu quero ver Olha só Ele podia ter pedido Comida Um banho Roupa limpa Mansão Dinheiro Mas ele quis ver Ele quis enxergar Ele acreditava Que existia uma pessoa Tão poderosa Que pudesse Fazer ele enxergar Porque ele teve Coragem de pedir Quantas pessoas Que ouvem Que orações Têm poder Mas não tem coragem De orar com fé Pelo menos Pra dizer Eu creio Mas Bartimeu Acreditou Naquele homem Que ele Ouviu Porque ele ainda Não tinha visto Jesus Ele só ouviu Porque ele era cego Bem Sabe qual é O mistério da fé Eis o mistério da fé O mistério da fé Está no corpo E sangue De Jesus Cristo E o corpo E o sangue De Jesus Cristo É entregado Na hóstia sagrada Na ceia Das igrejas É o momento O mistério É o momento Da transformação Do pão E do vinho Que é transformado Naquele momento Em corpo E sangue De Cristo No momento Em que você recebe Este É o mistério Da fé Quando a gente Fala Nas igrejas Sobre ceia É uma coisa Tão simples Muitos Talvez nem Entenda Nem saiba Nem sabe O que significa Talvez O que é Esse mistério Mas aqueles Que entendem O mistério Quando vai tomar Uma ceia Ele sabe Ele tem a certeza Que quando ele Tomar Vai transformar Vai curar Vai libertar E naquele momento Ele toma posse Da vitória Que ele está Sendo liberto Perdoado E é isso aí A gente pensa E a gente sabe Que Deus nos perdoa Quando sinceramente A gente pede O perdão do Senhor E é isso aí Ei, Gabriel Gabriel, Sofia Pablo Que Deus abençoe Vocês Eu vou terminar Essa live Por aqui Que Deus possa Guardar A vida De vocês Abrindo porta Até onde Não tem E que Vocês possam Fazer o jejum Sempre Nem que seja Três dias Por semana Esse jejum Pode ser De algo Que você Realmente sente Tipo assim Pra mim O açúcar Então Se eu paro De comer um doce Vamos supor Um café Doce Um suco Doce Ou então Um docinho Se eu tiro o açúcar Durante três dias É um sacrifício É um sacrifício Que eu estou oferecendo A Deus É um sacrifício Que Deus Vai receber Porque ele está vendo Que há um sacrifício Ali por trás disso Muitas pessoas vão te dizer Deus ele não quer sacrifício Ele quer obediência Verdade Mas Jesus Também ensina pra você Que certo tipo de demônio Só sai com jejum E oração Então Muitas das vezes Eu falo Que ler a Bíblia Traz muita sabedoria No momento certo Na hora certa Porque se há uma pessoa Que realmente Não tem como ela fazer o jejum Deus ele sabe Vai colocar no coração dela Essa palavra Que Deus não quer o jejum Mas sim o sacrifício Porque o verdadeiro jejum É cuidar do seu próximo Mas vai ter pessoas Que Deus vai querer Vai ficar feliz Pelo jejum Do alimento Porque olha Daniel Daniel Sidraque Misaque Abdenego O que aconteceu Com esses jovens? Eles não comeram Da iguaria Da mesa do rei Somente verdura E fruta E eles ficaram Tão forte Quanto Os jovens Que comeram Das iguarias Da mesa do rei É isso aí Então A palavra é essa O que eu tenho Pra dizer pra você Que a necessidade De você e Deus Sua comunhão com Deus Vai estar dentro de você É somente você e Deus Que vai saber Qual do jejum Você precisa fazer Vai ser você e Deus Pelas madrugadas Que Deus vai revelar a você O que é preciso fazer Quando eu abro a bíblia Ultimamente agora Eu tô abrindo a palavra de Deus Pedindo sempre um conselho a Deus E eu abro a palavra E tá saindo muito em Esther E eu abrindo Lendo sobre Esther Fala sempre sobre o jejum Que ela fez de três dias Para salvar a vida dos judeus E quando me vem assim Eu sempre procuro fazer Os três dias de jejum Sobre a minha vida Porque do mesmo jeito Que Esther queria Estar na presença do rei Um rei tão poderoso Sobre aquela terra E ela tão temente a Deus E ela conseguiu O que ela queria Assim eu também Eu quero muito Estar na presença de Deus E eu vou fazer Para que Deus Possa chamar a atenção do Senhor Para mim Para que Ele venha me ouvir E assim cada um de vocês Pode ter a presença de Deus Faça o que Deus Coloca no seu coração Para fazer E não duvide Não duvide jamais E é isso aí Então gente Até mais Falei demais Falei de tudo um pouco Falei demais Falei dos meus canais Meu canal Vanessa Lacerda Vanessa Lacerda Oficial Que é o Mulheres Guerreira Onde eu vou postar Sobre o meu dia a dia Sobre o curso Sujente de bolsinha E o canal Que é Vanessa BCLR Eu vou estar aí Com motivações Palavra de Deus Ensinando algumas coisinhas Básicas Para a gente sobreviver Viver uma vida feliz Alegre Com as aflições Que todos têm Mas que Deus pode Nos dar força Todos os dias Para superar Então é isso aí Beijão Para todos E que Deus abençoe vocês Obrigado Por estar aí comigo Que Deus abençoe vocês Grandiosamente Vou até orar Vou orar por vocês Agora nesse momento Aqueles que puderem E quiserem Fechar os olhos Meditar nas palavras E meditar nas palavras E dizer no coração Eu vou orar por vocês Para falar com Deus Para falar com Deus Eu só vou orar alto Por vocês agora Porque às vezes é necessário Mas eu vou pedir a proteção de Deus Para acampar anjos e arcanjo ao meu redor Porque quando a gente Porque quando a gente ora Para alguém O inimigo Fica espreita Assim como Jesus Orou 40 dias E a primeira recepção Que ele teve Quando saiu do jejum Foi quem? Foi Satanás Oferecendo a ele Muitas coisas Então se Jesus Passou por isso Imagine nós Que somos Nós só somos Tudo diante de Deus Porque somos Pequeno e falho Então vamos lá? Eu vou orar E vocês vão pensar Na mente de vocês Enquanto eu falo Vocês pensam aí No que vocês vão pedir a Deus Amém? Meu Senhor e meu Deus Eu te peço agora Senhor Deus Nessa live Que o Senhor Abençoa Senhor Deus A cada um Que está aqui comigo A cada um Que chegou até aqui comigo Senhor O Senhor O Senhor sabe Senhor Deus De tudo o que eles precisam Agora Que o Senhor Toca neles Da cabeça A ponta dos pés Repreendendo Senhor Deus Todos os males Todo pensamento contrário Tudo que não provém Do Senhor Deus Vai tocando Da cabeça A ponta dos pés Vai repreendendo Senhor Deus Toda a enfermidade Vai cobrindo Senhor Deus Com seu manto sagrado Com o sangue do cordeiro Na enfermidade Vai aliviando As dores Senhor Deus Vai colocando Senhor Deus Com o poder Senhor Deus As tuas mãos Sobre eles Visita eles Pelas madrugadas Que o Senhor Possa falar com eles Senhor Deus E ensinar Tudo o que eles Precisam saber Senhor Deus Neste momento Eles estão pedindo Alguma coisa Para o Senhor Agora Deus Eles te agradecem Todos os dias Senhor Deus Pelo dia Pela noite Pelo trabalho Que o Senhor Entregou Deus Eu só tenho Que te agradecer Pela vida deles E nesse momento E nesse momento Eu peço Eu peço ao Senhor Deus Pela oração De Salomão Deus Que orou Naquele templo Dizendo E te pedindo Para que o Senhor Escutasse cada um deles Deus Assim eu coloco Senhor Deus Diante do Senhor A cada oração Que eles estão fazendo Agora Deus Cada oração Que cada um deles Estão pedindo Eu te peço Eu te peço Eu clamo a ti Em nome de Jesus Escuta Senhor Deus A cada oração Atende as orações deles Se for conforme A sua vontade Deus Que seja feita A sua vontade Não a nossa Nós não somos nada Senhor Deus Nós somente oramos Mas é o Senhor Quem opera O grande milagre Deus abençoa eles agora Os filhos Esposo Namorada Senhor Cubra eles Com o manto sagrado E com o sangue Do Cordeiro Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Jesus Cristo Que desceu do céu Para nos ensinar Tudo o que precisamos saber E deixou o consolador Para nos fazer lembrar E nos ensinar mais Eu peço agora O Espírito Santo de Deus Sobre cada um de vocês Que a partir de agora Vocês vão sentir Algo diferente Na vida de vocês A transformação Do Senhor Jesus Cristo Vai estar no meio de vocês E o poder de Deus Vai fazer a diferença E aqueles que crê Que vai receber Das mãos do Senhor O pedido de vocês Pode tomar posse Agora em nome de Jesus Porque se vocês Não tomarem Posse Eu vou tomar Por vocês Eu vou tomar Posse Eu tomo posse Senhor Agora em nome de Jesus A cada pedido Senhor Deus De cada um deles Que eles Há de receber O que eles precisam Senhor Deus Que seja feita A sua vontade Amados Pode tomar posse Com fé Em nome de Jesus E crê que receberá Porque a palavra De Deus Diz que se você Crê Que você já recebeu Você vai receber Você já recebeu E eu creio E tomo posse Por vocês Em nome de Jesus Receba aí Eu tomo posse Junto com vocês Porque eu sei Que vocês sabem Que Deus é Deus Sobre a vida de vocês Então receba Em nome do Senhor Jesus Deus Pai Todo-Poderoso Dessa bênção Poderosa Sobre eles agora Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amados Eu senti Enfermidades Orem ao Senhor Pede a Deus Saúde do corpo E da alma Porque é necessário E quando vocês Forem comer Qualquer alimento Consagre a Deus Esse alimento Consagre a Deus O alimento E pede a Deus Para abençoar O alimento Para vocês comerem Porque é necessário Que vocês Possam abençoar Porque Vocês já ouviram Na palavra de Deus Sobre a sopa horrorosa A sopa envenenada Que por uma oração Foi transformada Tem bênção Tem Eu não sei como é a vida De vocês Quem rodeia vocês Mas preparar uma mesa Perante mim Na presença De meus inimigos Fez toda a diferença Agora Enquanto eu orava Por vocês Então preste atenção Então preste atenção No alimento Que come Quem te entrega Algo para comer Abençoa Deus Consagra a Deus Porque Deus É Deus Sobre a vida de vocês E a partir de agora Todo mal Caiu por terra Em nome de Jesus E vocês E vocês Estão sendo curados E libertados Pelo poder Que há no sangue De Jesus Em nome de Jesus Amém Então fiquem com Deus Que Deus abençoe vocês Grandiosamente Poderosamente E eu quero Que vocês Comentem aqui pra mim Se algo Sobre essa oração Se mexeu com vocês Porque eu peço Ao Senhor De todo o meu coração Que a oração Possa chegar no coração De vocês Que vocês Possam sentir A virtude De Jesus Cristo Sobre a oração Porque o poder Da oração A chave da oração Da nossa vitória A oração Ela tem um poder Tão grande Que é a chave Da vitória Então Creia Que a oração De vocês O que vocês pediram a Deus Vocês vão receber Em nome de Jesus Então fica com Deus Que Deus abençoe Juliana Querida Amiga de infância Amo vocês Amo vocês Amém 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 Eu creio Eu tomo posse Em nome de Jesus Amém Tá se sentindo mais feliz Amo 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 Que a oração Há de ter Toda a felicidade No mundo Na sua vida Que Deus possa ali Acampar Anjos e arcanjos Com muita alegria E felicidade Ao seu redor Na sua família Que eu conheça Sua família Amo sua família Que Deus abençoe Que Deus abençoe E ter contato Porque a gente A gente não tinha Celular Assim Igual hoje em dia Que a gente pode Fazer uma chamada De vídeo Ou conversar Né A gente não tinha Então a gente ia Pro grupo de jovens Era tão bom A gente ter contato Conversar Isso é maravilhoso É muito bom Eu gosto demais Né Colocar meu óculos Pra me ler Vocês aqui Isso Sim Deus na frente De tudo Sim Amém Sim Pode deixar Pode deixar Sim Mas é isso aí E é tão bom Né Tá aí a gente Aí grande Né Quantas coisas Aconteceu Deus abençoa Nossa vida Tremendamente Obrigado Você também Você também Amém Obrigada Obrigada Eu uso óculos Justamente porque A letrinha é muito pequena Eu achei que eu ia fazer live Não ia conseguir Ver o que tava escrito Aí E eu consigo E eu consigo Porque eu Sem óculos eu não consigo enxergar direito Mas eu vi aí Nossa Eu fico muito satisfeita Feliz De tá aí falando Com os meus amigos Porque vocês são pessoas que eu conheço Há anos Há anos Me viram Me viram ali Me viram ali Crescer Eu vi vocês Crescerem Fizemos parte de alguma coisa Né Juliana Fizemos parte de algo Juntas Isso é maravilhoso Linda Né Ó Paula Loja Paula Loja Paula Aqui na Libiri Gente Olha Pensa numa amiga também Que fez parte da minha vida Desde sempre É isso aí ó Loja Paula Paula deixa depois aí Tá Nos comentários aí Certinho aí O seu site Sua loja Certinho aí Também Tá Porque Amo 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 Minha amigona aí Tem uma loja Muito boa Pensa em roupa Que pra você Você tem que doar Porque você não quer mais Olhar pra cara da roupa De tão boa Que é as roupas Da Paula Dura pra caramba Muito boa Muito boa Muito boa mesmo Juliana deve conhecer a Paula Né Juliana A gente mora tudo aqui Na Libiri Tá eu dizendo Onde a gente mora É isso aí Obrigada Paula Beijão Beijão Né E eu fico muito satisfeita Porque É tudo amigos Gente De anos Que a gente se conhece Pessoas que A gente tem que ter pessoas Que a gente Confia Pessoas que a gente Pode confiar Mesmo que a gente Passa por situações difíceis Eu tenho essas amigas Eu tenho essas amigas minhas aí Que mesmo que a gente Passa por momentos difíceis Eles Aguentam o tranco Espera aí Né Paula É desse jeito A vida é essa É o que nos fortalece E sempre orando Uma pela outra Pra que Deus Fortaleça Pra que Deus Possa ajudar a gente E é isso aí E eu falo mesmo Se eu conseguir chegar lá No Youtube Eu vou mostrar tudo Pra vocês E vou ensinar Quem Dos meus amigos aí Que quiser Fazer Como eu Tô fazendo Tô lutando Pra fazer Aqui O meu Youtube Eu vou dar ali Ensinar tudinho Pra vocês Porque do mesmo jeito Que eu quero Eu tenho certeza Que se der certo Pra mim Vai dar certo Pra vocês também Porque vocês Merecem Porque se vocês Estão aqui comigo Porque vocês Merecem E eu mereço Ter vocês Aqui comigo Porque É Deus É Deus que coloca Pessoas tão maravilhosas Tão boas do meu lado E vocês são Tudo de bom Nessa vida Porque a melhor coisa Que a gente pode Ter Nos tempos de hoje É uma amizade verdadeira E eu posso contar Nos dedos As amizades Eu fico preocupada Com a geração de hoje Porque a geração de hoje Não passou A amizade Que nós passamos Aí Paula, Juliana Né Muitos aí Que agora Não dá pra ler o nome Mas eu vi aí Que tá aí E que eu Conheço há anos Isso é muito importante Muito importante A Juliana então Juliana, você Paula Que eu conheço há anos Aqui É uma história Que a gente pode contar É uma história Que a gente pode contar E uma história linda Porque foi uma época Tão gostosa Uma época Uma época de grupo De jovens Que se reunia Pra falar de Deus Pra fazer no final De ano ali Ou então fazer Vamos supor Na semana santa ali A gente fazia Aquela encenação Que é muito importante A gente relembrar O que Jesus passou Sobre essa terra Porque nós temos que fazer isso Para as nossas gerações Porque hoje Vamos supor Se hoje Eu tiver um filho Eu vou ter que ensinar ele Tudo o que eu aprendi Então é importante Que de ano em ano A gente lembre Essa passagem Que nós passamos agora A semana santa Essa passagem toda De Jesus Cristo É muito importante A gente tem que dar valor Não importa A placa de igreja Que você segue O que importa É que nós somos O nosso ministério É de Jesus Cristo E esse ministério Sendo de Jesus Cristo Nós temos que ser Testemunho de Jesus Cristo Temos que falar Sobre o amor de Cristo O que Jesus veio fazer É doloroso A gente ver ele apanhando Chegando na cruz É Mas é para que a gente acorde E que a gente se arrependa E que a gente faça o nosso melhor Não é Juliana? É isso aí Não é Paula? Verdade É isso aí Você falou tudo Paula Você falou tudo Na verdade Eles nem amigos têm A geração de hoje Não tem nem amigo Porque tudo deles Nem saber conversar Não sabe Porque é tudo no digital Tá ali no celular O bom é quando você consegue olhar para uma pessoa E pelo seu olhar Você identificar o que a outra pessoa pensa O que a outra pessoa está sentindo Você chegar para uma amizade Você saber identificar Você está precisando de alguma coisa Às vezes você está precisando de um abraço Dar um abraço E o mundo digital hoje A gente abraça quem? O celular? Né? Então hoje em dia As pessoas que estão carentes Elas fazem o que? Elas abraçam o celular? Ou elas pegam uma arma E vai lá acertar lá Matar alguém Porque a carência Ela bate A carência Bate na vida de qualquer um Uma mulher Quando ela fica naqueles dias Bate a carência E ela fica querendo o que? Palavras doces Porque senão Ela desabra no choro Então todo mundo Entra na carência Gente É verdade Juliana Não tinha não É verdade Nossa Atrapalha demais Só para você ter ideia Os métodos de hoje em dia Como que se diz A gente tem que ter cautela Porque hoje Não tem mais o que conversar Não tem papo Não tem mais brincadeira na rua Juliana Não sei se você lembra No dia que a gente fez Uma festa havaiana No grupo de jovens Né? No terraço E a gente saiu E estava chovendo Pensa que aventura A gente andar na chuva Naquela época Nem pensava no resfriado Hoje o povo fica Tão dentro de casa Que não pode sair Para a rua Por causa da violência Que se você sai Na chuva Você gripa É arriscado Pegar uma pneumonia Para ir no hospital É triste Mas é a realidade Como você disse aí Juliana Ajuda um pouco E atrapalha Também Demais O celular é o seguinte O celular Ele te ajuda Muito em muitas coisas Porque ele serve De bênção Para a sua vida Mas tem pessoa Que pega essa bênção E consegue transformar Numa maldição É uma coisa terrível Eu não sei como consegue Mas eles conseguem Transformar Numa maldição Às vezes Para orgia Às vezes Para fazer mal Para as pessoas É triste É muito triste E as crianças De hoje em dia Não sabem Brincar Não sabem Brincar Eu falo que não sabem Porque é raro Você ver Jogando bola Jogando vôlei Nas ruas Você não vê mais Não tem como Não tem como Ver mais as crianças É até perigoso Muita maldade Juliana Muita maldade É muita maldade Hoje em dia A gente tem medo De deixar um filho Na rua Minha filha Tem 19 anos Eu fico com medo Dali ir para a faculdade Olha o perigo Pois é Juliana Esse negócio Aí das escolas É triste Hoje eu comecei Minha academia Na hora que eu passei Em frente à escola A escolinha Aqui perto de casa Aqui Eu vi A guarda municipal Já ali No turno da manhã Eu não passei a tarde Mas o turno da manhã Já tinha a guarda ali Por causa dessa notícia Que teve aí Que eles iam para a escola E eu recebi Juliana Outra agora De que amanhã Também vai acontecer A gente não sabe A gente fica com medo Aí quer dizer Quem vai ajudar Nossos filhos A estudar Vai ser a gente Dentro de casa Oi Alexandro Anda Miranda Que Deus abençoe Sua vida E é isso aí Gente É só orando Pra gente ter paz Porque é só Deus Que pode nos dar a paz É só Ele Que pode fazer a gente Deitar e dormir E acordar Na paz Senhor Jesus É só Ele É a única confiança Que a gente tem Porque se a gente for olhar Nós não temos mais nada Pra fazer Porque O que a gente pode fazer? Nada A gente não pode fazer nada É verdade Juliana A gente fica com medo De mandar nossos filhos Pra escola E a notícia De amanhã Botaram uma mesa Com um monte de armas E falou E facão E falou Que vai pras escolas amanhã E a gente fica assim Qual escola? A gente não sabe Então quer dizer Todas as crianças Vão ficar em casa Porque E os pais Que não tem A internet Ou não vê a notícia E manda os filhos Pra escola E os professores Que vão estar na escola Porque tem que ir Né? Então se Eles fizerem Essa artimanha E as crianças Não puderem mais Ter uma vida social Lá fora Não poder mais sair Se as escolas Fecharem Se as escolas Fecharem Você já pensou Como é que vai andar Esse mundo? Porque é isso As artimanhas É essa brecha Porque Hoje em dia Não tem mais O ensino religioso Nas escolas Né? É muito difícil Hoje em dia Ter o ensino religioso Nas escolas Na minha época Tinha Né? O ensino religioso Nas escolas Que é o que? Quando a gente aprende Das coisas de Deus Então a gente sabe Eu lembro De um livro Que eu aprendi Que o mundo Foi criado Pelo Big Bang Não tinha ainda A confirmação De Deus Nesses livros Hoje em dia O livro Que fornece Para o seu filho Para a minha filha É o que? É Sobre gênero E O que mais Que eles ensinam? Porque hoje em dia Eu quase não sei Eles ensinam tanta coisa Hoje em dia Que nem eu sei Porque eu não tive Essa Educação de hoje Na escola Né? Igual eles tem hoje Mudou demais Perigoso demais Hoje Mexer com a mente Da criança Tem jogos Que Meu sobrinho Quando ele estava Pequenininho Estava jogando um jogo Que eu sentei perto dele Para ver o jogo Ele ganhava ponto Atropelando Todas as pessoas Que andava Pelo joguinho Né? O joguinho tinha uma cidade E aí Ele tinha que atropelar Todas as pessoas ali Para ganhar ponto Pensa Né? Se pega uma pessoa Que tem uma mente Um pouco fraca O que ela vai fazer Com as pessoas No mundo real? Porque tem pessoas Que pegam o virtual E transformam no real E aí viram Um caos Né? E os jogos Tem jogos É... Free Friday Né? Free Friday Um jogo Um jogo assim É um hobby É um hobby É um hobby Por que que não faz Uma reunião assim Como eu disse No começo Né? No começo Eu falei o que? Esteja com os que sonham Como você Os que tem visão Como você Então por que que não Então por que que não monta um grupo É fácil demais É fácil demais ganhar o reino dos céus É isso aí Então É isso aí Nós temos que lembrar Que a gente está sobre essa terra Deus Ele permitiu que a gente estivesse sobre essa terra Mas ele falou Não se mistura com o povo do mundo Vou deixar vocês no mundo Mas não se mistura com o povo do mundo O que é o povo desse mundo? O povo desse mundo É aqueles diferenciados da gente É aqueles que não conseguem enxergar Deus Como seu único salvador e senhor Porque na palavra de Deus ensina tudo isso, né? É nosso manual da vida Então Ele nos ensina tudo isso Ele ensina que nós devemos Colocar nossos filhos Bate na ilharga do teu filho hoje Para que amanhã ou depois O mundo lá fora não venha a bater E E é isso aí A gente deve Fazer nosso máximo E deixar rolar Porque É só Deus Tem uma passagem da Bíblia que fala assim Se Deus Não guarda Não vigia A cidade Em vão Trabalha A sentinela Se Deus Não está Na nossa casa Na nossa vida Em vão A gente vive Sobre essa terra Então Se a gente não tem a estrutura de Deus Na nossa vida Em vão É tudo que a gente faz Se Deus não é na sua vida Em vão É o pagamento Que você traz pra casa Em vão É o que você come Porque não vai te saciar Não vai te proteger Não vai te guardar Então se você não vive Então se você não vive uma vida Com Deus Nada vai prosperar Ah Vanessa Isso aí é uma teoria Não Isso é uma prática também Porque aqueles que Que fala de Deus Eles sabem o poder de Deus Na vida deles E eu falo pra você Eu leio a Bíblia E eu compreendo E eu peço a Deus O discernimento Em cima de cada palavra E o que eu entendo hoje Tem um louvor Que esses dias Tá muito na minha cabeça Que é o louvor Prioridade Que eu deixei lá Na minha playlist De louvores Lá no meu canal Né Vanessa BCLR E essa música Prioridade Fala assim Enquanto eu for Sua prioridade Pode vir o que vier Pode contar comigo Seja lá Para o que for Mil cairão ao teu lado E dez mil A tua direita Mas tu não serás Atingido Pois é desse jeito Pois terás livramento Porque Deus Porque eu sou o teu Deus Porque Deus É o seu Deus Quando você coloca Deus Como sua prioridade Seja o que vier Na sua vida Você vai ter A presença de Deus Para te resgatar Para te restaurar Para te colocar de pé Para te fortalecer Às vezes Deus permite Que algo aconteça Na sua vida Para mostrar Que você é capaz De demonstrar O seu verdadeiro amor Para Deus Olha Jó Jó não fez nada Que pudesse Fazer ele passar O que ele passou Mas pensa Deus Estava caminhando Sobre a terra Isso aí Juliana Então Deus Ele estava Caminhando Sobre a terra E quem ele pega Caminhando pela terra Satanás E quando Deus Fala Nossa Você viu Meu filho Jó Olha que maravilha Ele me ama Sabe o que Satanás falou Ele te ama Porque você Deu tudo Para ele E aí Sabe o que Deus fala Não é verdade Ele não Só me ama Porque eu Dei tudo Vida boa Para ele E aí Sabe o que Acontece Satanás Pede A vida De Jó Para provar Que Jó Não era Fiel A Deus E você sabe O que aconteceu Olha o estado De Jó Jó Até lepra Pegou Os filhos Morreram Perdeu Tudo Mas mesmo Assim Ele foi Fiel A Jó Foi fiel A Deus Mesmo Assim Ele amou Deus Ele respeitou Deus Ele não Entendia O que Estava Acontecendo Ele sabia Que não Importava Se ele Orasse Se o que Ele pedisse A Deus Que Deus Não ia Ouvir Ele Sabe Por que Deus Não ia Ouvir Porque Deus Sabia Que por mais Jó Ele tinha Certeza No coração Dele Que não Importava O quanto Ele pedisse Para Deus Deus Não ia Fazer Por ele Porque Não era Jó E Deus Era Satanás E Deus Deus Queria Mostrar Para Satanás Que existiria Um grande Amor Sobre a Terra Sobre a Humanidade E foi Provado E quando O Jó Provou Para Deus Que amava Deus Sobre todas As coisas E ao próximo Como a si Mesmo Porque ele Orou Pelo seu Próximo Que era Aquele amigo Que só Acusava É Por que Você fez Isso É Seu pecado Você está Passando por Isso Porque você É um Pecador Assim que ficava Os amigos De Jó Pois é Então Deus Oração É uma Benção Juliana Deus na frente De tudo Porque É isso Aí Quando Satanás Viu que Jó Realmente Era honrado Por Deus Jó Provou Para Deus Que existe Humanidade Que possa Amar Além dos Limites Que pode Amar No infinito No infinito Um amor Tão grande Que é infinito Um amor Que quase Chega A Deus O amor De Deus É claro Que o amor De Deus É maior Do que Tudo Mas Jó Chegou Num limite Que Deus Aprovou Como o amor Verdadeiro E é por isso Que Deus Retribuiu A Jó Tudo Porque Deus Ali naquele Momento Ele sabe Que por mais Que eu sofra Lembra De Estevão Ele foi Apedrejado Mas ele ainda Morreu Entregando a vida Dele pra Deus Então Hoje em dia Nós temos O privilégio De estar Num país Livre Que podemos Expressar O amor A Deus Podemos Orar Em praça Pública Se a gente Quiser Agora eu falo Pra vocês Tem lugar Neste Mundão Que eles Não podem Nem pensar Em Deus Que eles São Mutilados São Chicoteados São Presos E mortos Pela Palavra De Deus E se fizer Uma varredura Na casa Tiver No celular Ou alguma Pesquisa Sobre algo De Deus Eles são Mortos Se eu não me engano São lá pro lado Da Coreia Do não sei Da onde Do norte Não sei Não vou nem falar Coisa que eu não sei Mas é mais ou menos Pro lado de lá Tem que pesquisar Na internet E Eu falo mesmo É triste No mundo de hoje Que nós vivemos As pessoas Não poder Falar de Deus Então Já que o Brasil É abençoado Por Deus Vamos falar De Deus Vamos aceitar Jesus Vamos viver O máximo E cada um De vocês Juliana Que faz parte Da igreja Que eu sei Conhece tudo De Deus Igual eu Nós Participava E participa Até hoje Juliana A Paula Quantos círculos Bíblicos Paula Na casa Dos seus pais E É isso aí É isso aí Vocês são Mensageiras Do Senhor Testemunho De Jesus Cristo Então Que Deus Abençoe A vida De vocês Grandiosamente Porque vocês São pescadoras De alma Isso aí E assim Deus te chama Pra fazer A diferença Cuida Da sua família Mostre o caminho Que deve andar Porque Deus Escolheu Assim A dedo Desde o ventre Da sua mãe E é isso aí Eu falo pra todos Que Deus te ama E Deus quer o melhor Pra vocês Bem Então Vamos encerrar Nossa live Eu agradeço A todos Que participaram Aí Tá Que Deus Abençoe A cada um De vocês E Talvez Amanhã Eu faço Outra live Que Eu tô aqui Aprendendo A mexer Aqui Gostei demais De conversar Com a Juliana Conversar Com a Paula Que Deus Abençoe Vocês Grandiosamente Então Um beijão Que Deus Abençoe Vocês Que Deus Proteja Seus dois Filhinhos Juliana Na escola Tá Que Deus Te abençoe Não manda Pra aula Amanhã Por causa Dessa notícia Que veio Vão orar A Deus Deixar Deus No controle Das coisas Mas Vamos com cautela Também Porque a gente Não sabe A maldade Dos outros Lá fora No mundo É muito Perigoso Amém Amém Ju Se precisar De oração A gente Jura Junta Se precisar Fazer um jejum Junto Também A gente Faz Pra se Fortalecer Onde dois Ou mais Estiverem Reunidos No nome De Deus Deus Está Ali Na causa Tá Tá bom Ju Amém Pode deixar Então Que Deus Abençoe Tá Dá um beijão Aí na sua Família Amém Então Fica assim Tá Eu vou ver O horário Amanhã Não sei a hora Que vai dar Pra minha Trau Já cheguei Muito tarde Mas eu vou ver Direitinho Eu vou tentar Avisar Antes Tá Beijo Que Deus Te abençoe Grandiosamente Poderosamente A sua Família Conheço Todos Que Deus Abençoe Cada um No coração Uma boa Noite Boa noite Que Deus Te abençoe Tchauzinho Fica com Deus E até amanhã Tchau